Meus amores, chegamos para a revisão, né professor? E aí, agora? Pega que foi assunto, hein? Galerinha, tecidos, órgãos, funcionamentos, as variedades de raízes de caule. As adaptações, né? Galera, não se preocupe, vamos fazer uma remissão, um bate-bola, jogo rápido, mas durante as outras aulas, nós vamos aprofundando em cada etapa, em cada parte pertencente tanto do tecido vegetal, como dos caules, raízes, folhas e a fisiologia vegetal, tá bom? Vamos lá para a revisão, porque daqui a pouco tem atividade. Então, aí, ó, aula 6.2. Vambora! Revisão, então, da 6.2, morfologia das angiospernas. E aí, dentro desse assunto, nós falamos sobre... O nosso foco maior foram os tecidos, tá bom? Sim! Onde a gente viu que tem os embrionários, chamados de meristemáticos, e os adultos, que vão permanecer durante o desenvolvimento desse vegetal. E aí, nós falamos também da raiz, de cada estrutura, raiz, caules e folhas, não é professor? E suas respectivas funções e tipos, né, classificações. Em relação à função da raiz, falamos que elas são importantes para a fixação, absorção e reserva. Nós falamos da coifa. A coifa é um tecido meristemático, então, é ele que vai poder ter essa funcionalidade de suas células se transformarem em outras estruturas, outras células, e formar, compor partes desse vegetal, tá? E a gente falou que o crescimento é contrário, né, do caule. Do caule. Que tem o geotropismo positivo, raiz é negativo. Positivo e negativo. Perfeito. Você falou, você falou na aula também, dessa zona soberosa. Sim. As zonas soberosas, né, a gente percebe aí, a zona pelífera, nós temos as raízes lá atrás, que é a zona principal, isso. Onde você fez a bola amarela, é a zona soberosa. Pelífera. Não, a zona soberosa que tem essa região é a zona pelífera, mas é essa zona aqui, ó. A raiz lateral tá na zona principal, que é essa daqui. Perfeito, pronto. É isso? É isso. Estou enganado porque não é minha área. Certinho, tá certo. Zona de crescimento inferior. Deixa eu marcar de caneta, porque até eu fiquei. Mas é isso mesmo, tá? Aí você tem aqui e tem aqui. E aí, aqui é onde ocorre o processo de prolongamento. Essa zona pelífera, essencial para poder pegar e manter a indução da capilaridade de quem? Da água que está no sol. Só que é nessas raízes laterais, que nós estamos nessa zona principal aqui, que tem o potencial de fixação da planta, porque é a zona lateral das raízes que é diretamente proporcional ao raio da coifa. E essa zona que ocorre o quê? A zona principal ali, que é a formação da raiz lateral, capacidade de absorver muito nutriente, muito nutriente, porque tem uma camada que fica próximo ao colo, que são de folhas, são de materiais que estão em processo de decomposição. Então, tem muito nutriente ali. Então, essa zona, ela capta todos esses nutrientes. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, não só para o processo de fixação e absorção, mas a reposição nutricional desse solo. É aí de 40 a 30, eu falo de trás para frente, é 30 a 40 centímetros do solo. Mas o que a gente tem que fazer é um buraco maior, por causa da zona de crescimento. Então, não precisa adubar essa zona de crescimento, que fica a coifa. E a gente falou do caule, que tem a função de sustentar as folhas, as flores, os ramos, os frutos, né? E ligar as raízes aí para a condição da seiva, né? Bruto e elaborado. Falamos dos tipos de caules aéreos, aquáticos, subterrâneos. Que rei, Tatá! Antes de a gente ir para a atividade, é essa parte do caule, porque o que nós falamos, ele é muito importante. Quando eu vejo o aéreo, aquático, subterrâneo, teve a adaptação dos vegetais, né? Sim, para cada um deles. Nós estamos aqui no segundo ano, né? Mas ainda tem a adaptação, como ocorreu essa conquista dos vegetais, né? É isso. Galerinha, chega aqui que a gente vai deixar você com a sua atividade e já já a gente retorna para aquele bate-bola, tá bom? Tchau, tchau! Como é que acontecesse no caule, né? Estava aqui conversando com a professora Tabitha. Sabe que eles já terminaram de fazer a atividade? Eu acho que é isso aí, professor. Passa rápido, né, galera? A gente fica aqui. Tabitha, aí, como é que será? Será que deu certo? Será que deu muitas dúvidas? Aí a Tabitha, não sei, Jefferson, a gente só vai ver o quê? Na hora. Então, é agora que nós vamos pegar e vamos fazer as correções das nossas atividades. Sim, meus amores. Como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que a gente pode ter questões fechadas, são as objetivas e as questões abertas. A gente gosta de usar umas questões abertas, né, professor? Ah! Tem a hora que dispara, só objetiva, tá, 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 tá. Aí vem o opção de brinde. De brinde vem. A gente fala de brinde agora, lembrei da última aula que a gente tava dando, né, professor? A Laís. As aulas tudo garimbadas, né? Ah, ô, 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 ô. A gente achou legal, hein? Coisa boa demais. Mas a gente deu umas ideias para os professores presenciais que estão pensando que... Ei, vamos fazer assim, então. Galera, questões abertas não precisam estar idênticas com o que ainda tá escrito aqui, né, Tatá? Sim, não. Só lembrando, se esquecer de colocar uma palavrinha, que é a palavrinha-chave, é o conceito, aí sim, coloque de parênteses. Mas se você descreveu, não tá errado, não, tá bom? Vamos lá, porque tem bastante. Bora, 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 bora. Questão de número um, queridos. Alguns tecidos vegetais vão permanecer com a sua capacidade de divisão e de multiplicação por conta, por toda a vida de um vegetal. Então, esses sistemas, professor, são chamados de... Letra A. Permanentes. B. Primários. C. Secundários. D. Meristemáticos. E. Adultos. Então, vamos lá. Primeiro, ai, professor, eu me lembro da palavra meristemático, me lembro de saduto, primário e secundário mesmo da raiz, alguma coisa assim, permanentes e nunca. Então, tá, vamos com calma. Alguns tecidos vegetais perdem sua capacidade de divisão e multiplicação. Eu lembro que isso é mitose e meiose. Não, mitose sucessivas. É. Quer dizer, eu lembro que isso é sempre o celular. Qual? Mitose. Aham. Ai, eu lembro, por toda a vida, de um vegetal, esse tipo de tecido é o quê? E aí, Tatá, qual será a resposta que eles... Eu lembro, Mário, o Hebrionário tem o nome de quê? Quem que você acha que eles responderam lá, Tatá? Eu acho que eles acertaram, porque a nossa alternativa correta é a letra M. Meristemático. Gente, olha só. Significa que esse tecido, ele sempre está em desenvolvimento, em produção, tá bom? Só tem que lembrar aí. Ocorre uma diferenciação quando a planta já está adulta. Só que quando tu tira uma célula dela, que eu sempre estava falando, ela pode se transformar em qualquer uma. Isso é por indução do homem. Aí não é uma coisa natural, é no laboratório. Certinho. Questão número dois. Qual a importância dos estômagos? Eu só vou deixar para você. A resposta pode ser muito variada. Verdade. Variada essa resposta. Agora, alguém pode ser muito resumido. Ah, estômago? O estômago serve para ocorrer a... Professor, é igual, é igual o ser humano. O Jefferson respondeu. O estômago serve para regular a temperatura. Nós temos estômago, nós temos poros. Sim. Os nossos poros fazem a transpiração. Faz a gente ter o suor. Isso regula a nossa temperatura. Vegetal precisa regular a temperatura? Papo, papo, papo. Um termômetro. Ninguém falou de termômetro. Porque a nossa temperatura do animal é diretamente proporcional ao metabolismo, que é a enzima. As enzimas. Só que o vegetal não precisa disso. Então, o vegetal... Qual é o negócio do vegetal? Sair da água e conquistar no seco. Então, o vegetal, professor, ele tem que ter a parede muito... Com lignina. Com muita... Soberina. E muita papel. Ai, meu Deus. Agora, celulose. Celulose! Isso faz endurecer! Para prender água. Então, ele tem que manter o quê? Vaporizar a transpiração do vegetal para evitar o excesso de água e, ó, quebrar. Porque a água é essencial para o vegetal, professor, para manter a osmo... A osmo-regulação. É. Não, não, não. A osmo-regulação. A osmo-regulação. É. Para manter o fluxo, a dinâmica que é... Ah, que água entra. Capilaridade. Potencial hídrico. Capilaridade da água. Potencial hídrico. Manter. Porque é muito... Cara, uma água. É. Dependendo do porte dessa planta. Pô, puxar lá embaixo e vou lá para cima, e sendo que, ao mesmo tempo, está ocorrendo a... Descendo a água do flama. Isso, os estômagos realizam de forma essenciais para ocorrer essa condição. Transpiração da água. Condução da água. A nossa resposta é, ó... Tem função de controlar a entrada e saída de água, as trocas gasosas, entrada e saída de água. Troca as gasosas entre folhas e o meio. Troca as gasosas entre folhas e meio, meus queridos. É o meio pelo qual isso ocorre. Como assim, professor? Tem que lembrar. Quem está querendo dizer isso aí? A água entra no organismo vegetal no estado líquido. Mas ela sai no estado gasoso. Tem que lembrar disso. O seu doce também entra por aí, né? Não, sim, mas ela sai, ela entra no estado líquido. Sim, no estado de vapor, né? Líquido. Ela entra no líquido. Não, entra, aí sai pelos estômagos. Tem vapor. É isso. Você bota a mão na planta, não é quente. Como ocorre a passagem do estado líquido? Eu acho isso fantástico. Mas isso é outra pergunta. Cara, Renan. Gente, olha. Gente, olha. Tá piturico, professor. Piturico. É piturico? Você é piturico? Piturico. Come a erva maldita. Questão de número três em relação aos meires temas secundários. Mas é correto afirmar que, letra A, promove o crescimento em espessura? Ele tá falando de que, gente? Meires temas secundários. Meires temas da hábitda. Meires temas primários. Meires temas secundários. Certo. Então, vamos lá. Promove o crescimento de espessura? B. Os mais importantes meires temas secundários são os protodermes ou procâmbios. É procâmbio, né? É. Secundários são a protoderme e procâmbio. Ou é o procâmbio? Procâmbio. Procâmbio. O câmbio. C. O câmbio é encontrado somente nas raízes. D. O felogênio renova e aumenta a raiz das plantas. O câmbio produz a cortiça? O câmbio é aquela parte mais interna, né? É. Então, não tem nada a ver com a corteça. Boa análise. Vai. Tchau. Tchau. Promove o crescimento em espessura. Gente, quando você vê aquelas... Como é o nome? É que... Sequoias? Sim. Não tem aqui no Brasil, né? Não. Não estou perguntando porque eu não sei. Não. São milhões. Você tem que ter não sei quantas pessoas para dar um abraço a uma sequoia. Tem, mas é outra planta, né? Tem sequoia? Não sei. Estou perguntando porque não é a minha hora. Eu acho que... Claro, isso não me exime de procurar no Google depois. Isso, a gente sabe tudo. Não, menino. Questão de número 4. Mas eu não vou... É vegetal, mas não é. Qual a função e as partes externas de uma raiz? Professor, a parte interna? Será que eu não quero... Professor, tem isso. Qual a função? Isso é para escrever, mas tem estudante que desenhou e salientou ali a estrutura. Está certo. É o desenho. Perfeito. Eu também. Eu gosto de desenho. Eu também. Mas aí tem que mostrar no desenho. Bora. Então, aí, ó. A raiz absorve a água e sais minerais do solo. Serve para fixação. Então, aí foi o quê? Isso aí já foi a função da raiz, né? Começou com a função. O que ela serve? Ela serve para fixar a planta ao solo e funciona como... Ela também funciona como reserva de água e nutrientes. Ah, é os exemplos que a gente usou durante a aula, né? Sim. Você falou das coisas que vão... Os cactos que acumulam a água. Coifa e regiões de alongamento, pelífera e suberosa. Essas são as partes, né? A coifa e regiões de alongamento. As regiões de alongamento, a pelífera e a suberosa. Na verdade, é a coifa, a tuberosa e a de alongamento. Está falando de baixo para cima. É, de baixo para cima. Também eu... É. Nossa, as crianças são muito parecidos. Quando eu li, eu me atrapalhei. Por quê? Porque, no meu sentido, é analisar a raiz de baixo para cima. Se alguém começa a querer analisar a raiz de cima para baixo ou inverte, eu me perco todinho. Está muito estranho isso. Eu tenho... Isso é... Não tem nada a ver, tá? Uma pessoa de senso comum ia falar, hum, será que ele tem um pouco de autismo? Porque autismo, ele é assim, né? Não tem nada a ver. Isso é o quê? Tem protocolo. É um passo a passo. Bem, tem que ser... Casa... Tem que ter uma... É. Eu acho que, para eu aprender, eu não gosto de dar aula. Veja, não pego botânica nesse processo. Não gosto de dar aula. Por quê? Eu aprendo isso porque eu só comparo com ser vivo. Com o animal. Eu sei, eu faço... Cara, não tem uma técnica para aprender. Mas isso é interessante. Porque é uma linguagem que o aluno vai fazer para aquelas matérias que ele tem um pouco de dificuldade ou que ele não tem afinidade, como o nosso caso. Um grafo normal. Aí você tem que criar uma estratégia para poder compreender aquilo. A sua linguagem é transporta para o humano. Mas eu levo muito palada, viu? Gente, o parente. Sabe por quê? Aí que eu não falei. Ih, professor Jeff. É doido. Ele está falando de vegetal. Daqui a pouco ele vai botar de mão no meio. É verdade. Ele compra. Ô, professor. A gente está tendo aula de fisiologia, anatomia vegetal e animal ao mesmo tempo. Olha. Doisinho. Doisinho. Vamos para a última, prof? Eu acho que é a última, né? É, quando é nem a última. Vamos lá. Nem sempre. É, nem sempre. Questão 5. O caule é a... O que a Laísa estava pensando? A gente não sabe. O caule é a parte do vegetal responsável principalmente pela sustentação. Ok. É. Existe, no entanto, caules adaptados. Eu acho que não tem nada aqui. Há outras funções. Como o armazenamento de substâncias nutritivas. Sim. Analise... Para. Analise... Sim. E, terminando minhas coisas, parece que o João Glega é má. É verdade. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome de um tipo de caule rico em substâncias de reserva. Eita, Lele. Eu acho que isso aqui você não errou, hein? Tubérculo como estipe tronco estolho. Ah, e estolho eu só lembro de... Estolho? Eu só lembro de... De... O que a gente coloca? Morango. Morango. Tem estolho. Você corta e... Então, o estolho também serve muito para você realizar o problema de propagação vegetativa. O estipe é do coco, né? Ah? O estipe é do coco. Hum... Tronco... Ó, já eliminamos dois. Já eliminamos o tronco também. Ah, o tronco já eliminamos três. Eita lá. O couro é aquele do... Do... Ah, não. Do bambu. Bambu. Ele é cedo. Bambu é um menino também. A cana-de-açúcar. Cana? A cana-de-açúcar. Tá foda, professor? É porque eu me lembrei da cana-de-açúcar, o caldo da cana-de-açúcar, e eu ia falar açúcar. Mas eu falei, gente, açúcar não é caldo, caldo de comida é açúcar. Então, só nos resta a alternativa. Ah, meus amores. Tudo é. Bárbule. E essa questão, again, tem outra pergunta? Tem. Ah, they last six, the question six. A conhecida cortiça de tão larga aplicação na fabricação de rolhas é retirada de árvores que apresentam uma abundância de tecidos, denominado da... Súber, lenho, colenquima, escrelenquima ou liber. And the answer is... Súber. É sugar, não. É sugar. Súber. Meus queridos, foi muito bom estar com você. Foi muito bom ficar aqui nessa hora, mas ó, só tá começando. Não quer dizer que isso aqui foi a correção das atividades da parte 1 da tarde. É, porque vem a sessão 2, parte 2. A gente aguarda aí. Beijo. Na trilogia. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.